Conscientizar sobre a importância do aleitamento materno. Esse é o objetivo do Agosto Dourado, campanha instituída pela Organização Mundial da Saúde. No Maranhão, a Secretaria de Estado da Saúde realiza durante todo o mês cursos e rodas de conversas para gestantes. O curso da gestante está iniciando hoje. São três módulos. Esse primeiro módulo vai falar dos direitos da gestante e o trabalho de parto, para que elas entendam o que é um trabalho de parto, principalmente para essas mulheres que estão grávidas pela primeira vez. E também vai ter os outros módulos, falar também de aleitamento materno. E tem os outros módulos, que vai ter os cuidados com o recém-nascido, vai ter a psicologia, vai ter o serviço social, também falando da importância da gestante no momento que ela vier para a maternidade. A programação foca em atividades que estimulem a amamentação e uma alimentação saudável, que garantam o desenvolvimento e o crescimento dos bebês. Aprendi bastante. Ainda não terminou, né? Eu vim aqui rapidinho, porque eu tenho outra consulta marcada, mas eu adorei e eu vou ficar participando do curso. Todas as quarta-feiras eu indico sim para minhas irmãs, para minha família, para todo mundo. As atividades são gratuitas e voltadas principalmente para gestantes, mas sem deixar de lado o envolvimento e a participação dos pais nesse momento importante. Ele que quis vir, sim. A gente achou que era uma consulta, não sabia que era uma palestra. E ele sempre está presente, ele gosta muito de acompanhar. Até porque é um momento em que ele não pode me deixar só, então ele acha muito bom também estar presente.